Olá, aluno! Seja bem-vindo! Meu nome é Alain e sou coordenador do curso Técnico em Informática. Desde 2003, sou professor do IFES Campus Colatina. Este é meu quarto ano como coordenador. Este curso faz parte da Rede E-Tec Brasil, que foi instituída pelo Decreto 7589 de 2011, com a finalidade de desenvolver, ampliar e democratizar o acesso à educação profissional e tecnológica exclusivamente na modalidade à distância. No ano de 2014, sete polos foram autorizados para a oferta do curso. Com isso, esperamos atender cerca de 350 alunos a cada nova oferta. Para falar mais sobre este curso, algumas perguntas precisam ser respondidas. O que é o curso Técnico em Informática? O que eu vou estudar? Onde poderei trabalhar? O que vai mudar na minha vida se eu fizer este curso? Este curso técnico tem o objetivo de profissionalizar o aluno para atender as demandas locais e regionais. Essas demandas estão relacionadas à mão de obra de análise, desenvolvimento e suporte de software, que são os programas de computadores. Ao fim do curso, você poderá solicitar o diploma de Técnico em Informática, quesito fundamental em concursos públicos e em empresas privadas, como aquelas que desenvolvem, implantam e mantêm software de diversas naturezas, seja industriais, comerciais ou de serviço. Para alcançar este perfil profissional, o curso está dividido em três módulos, sendo que cada módulo será dado em um semestre, totalizando três semestres. O módulo 1 visa mostrar os primeiros conceitos de ensino à distância, de programação de computadores e de computação. Neste módulo, teremos seis disciplinas. Ambientação e AD, Português Instrumental, Lógica de Programação, Programas Aplicativos, Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais. O módulo 2 vai abordar mais profundamente as técnicas de programação de computadores, os mecanismos de banco de dados e os princípios para o desenvolvimento para o web, que são as páginas da internet. Neste módulo, teremos seis disciplinas. Empreendedorismo, ética e legislação, banco de dados, técnicas de programação, análise de sistemas e fundamentos do desenvolvimento web. Por fim, no módulo 3, serão mostrados os conceitos e serviços de redes de computadores e também serão aprofundados os temas de programação para o web e os conceitos de programação orientada a objetos. Com isso, esperamos abordar os temas centrais no que diz respeito ao desenvolvimento de software. Neste módulo, teremos cinco disciplinas. Vamos falar agora sobre a metodologia do curso. Para estudar os conteúdos das disciplinas em cada módulo, é usada uma plataforma de ensino à distância chamada Moodle, que é um site onde estão inseridos todos os conteúdos dos desenvolvimentos das disciplinas. Cada disciplina, na verdade, é uma sala que contém as atividades referentes àquela disciplina. As organizações de data de início, data de fim e datas de provas de cada disciplina estão organizadas em um calendário acadêmico, que você e seu polo terão acesso para que possam se orientar na linha do tempo de cada disciplina. Para o desenvolvimento dos conteúdos e tarefas, o aluno precisa de apoio. É onde entram os tutores presenciais e os tutores à distância. Seu tutor presencial é um agente facilitador que vai te orientar no processo de uso da ferramenta de ensino. O tutor à distância é um professor com conhecimentos específicos da disciplina que você está estudando. É fundamental que você estabeleça contato com esse tutor para tirar suas dúvidas. Ele é o seu professor virtual. Ainda como forma de apoio ao seu aprendizado, temos em algumas disciplinas as chamadas webconferências, que são aulas online ao vivo com o professor especialista da disciplina. Este professor é a pessoa responsável por elaborar todo o conteúdo da sala em que você está estudando. As datas dessas webconferências também estão apresentadas em um calendário à parte e neles são informadas as disciplinas, dias e horários que acontecerão nessas aulas online. É muito importante que você participe dessas aulas, seja no seu polo ou em sua casa. Para você que necessita entrar em contato com a coordenação do curso, existe uma sala específica para isso, que é a sala da coordenação. Nesta sala participam o coordenador de curso, o coordenador de tutores e a pedagoga. Nesta sala, o aluno poderá fazer reclamações e sugestões sobre o curso. É muito importante salientar que nesta sala não são resolvidos problemas específicos das disciplinas, como prazos, atrasos e conteúdos. Nesta sala, resolvemos problemas de gestão do curso, como tutores que não respondem, problemas no polo, dentre outros. E para finalizar, gostaria de enfatizar o seguinte. No estudo à distância, precisa haver uma quebra de paradigma. Não tem um lugar físico onde o professor entra na sala, faz chamada e explica o conteúdo. No ensino à distância, é um tanto diferente. Há sim o professor, como também haverá os chamados tutores, que te ajudará neste processo. Entretanto, eles estão fisicamente longe, mas logicamente pertos, através de várias tecnologias de comunicação, como chats, MCN, Skype, web conferências e e-mails. Assim, esperamos que você utilize essas ferramentas para desenvolver seus conteúdos e guarde um tempo do seu dia para estudar e desenvolver as atividades. Quero agradecer por estar conosco e espero que você tenha sucesso neste curso. Forte abraço!